Santo Antônio Trem de CCF, instalado nessa L200 Triton 2019, esse é o modelo mais recente da marca. Lembrando que a CCF é um dos nossos principais parceiros e um dos principais fabricantes do mercado, trazendo para vocês sempre a tecnologia de ponta, acabamento perfeito, garantia diferenciada. E aqui na DK136 você encontra a linha completa de acessórios CCF para sua picape, consulte nossos vendedores, entre em contato conosco e conheça a nossa loja. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.